Sai daí, menina, sai! Eu não vou te machucar, filha! Eu já sei que você não é minha mãe, tu fugiu do hospital psiquiátrico. Mas eles me colocaram lá por engano, eles não sabem da verdade. Tiraram você de mim logo depois que você nasceu. Não deixe essas pessoas te enganarem! Eu confio muito nos meus amigos. Sai logo daí, filha, sai! Não! Abre a porta! Para! Você não precisa ter medo! Para, por favor! Shhh! Não chora, filhinha, não chora! Vai embora! Muito bem! Vamos fazer assim, então? Eu vou contar até três. E se você não sair, eu vou arrombar a porta! Um, dois! Milly! Vamos me sair daqui, Milly! Senhor, eu me tiro daqui! Milly! Pode abrir, Milly! Pode abrir! Não, você está segura agora, tá? Mas, minha filha... Sai de perto dela! Você não é mãe da Milly, todo mundo aqui já sabe! Me solta, gente! Me solta! Se eu engano, gente! Se eu engano! A Milly é minha filha! A Milly é minha filha! Milly! Milly! Vocês estão enganados, gente! Não, não! Vocês estão enganados! Se eu engano! A Milly é minha filha! A Milly é minha filha, gente! Milly! Milly é minha filha, não! A Milly é minha filha, Milly é minha filha, Milly! A gente já pode ir embora? É, acho melhor mesmo. Peraí, são esses dois caras que estavam perseguindo a louca outro dia. Obrigado por terem nos ajudado a encontrar a Valdeliza. Ela fugiu do hospital algumas semanas e estávamos procurando por ela. Ah, não foi nada. Vem cá, você sabe por que ela tem essa ideia fixa de ser a mãe da Milly? A Valdeliza teve uma filha que nasceu morta e até hoje ela não conseguiu aceitar isso. Para ela ainda, a menina está viva e teria mais ou menos a idade dela. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser internada de novo e vai voltar ao tratamento. Vocês vão cuidar bem dela, né? Pode deixar. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Milly, vamos voltar para a FANASA que está todo mundo louco para te ver, tá? Vamos, vamos, gente. Vamos. Tchau, tchau.